A final, quem nunca sofreu por amor? No monólogo Silêncio.doc, Marcelo Varza tenta superar as dores de um término inesperado. Com texto escrito por ele mesmo e direção de Márcio Massena, a peça está em cartaz aqui no Tuca Arena, Teatro da PUC São Paulo. Essa peça, Silêncio.doc, eu escrevi muito baseada em uma separação que eu vivia. Eu separei em 2006 e escrevi no mês de 2007, no dia do aniversário da minha filha. Sofri pra caramba, uma separação trágica. Eu nunca havia escrito um texto de teatro, eu fiz jornalismo e gosto muito de escrever. Eu escrevia poesia, escrevia outras coisas, mas teatro eu nunca tinha escrito, eu achei um gênero difícil de escrever, ação dramática e tal. O Reino da Peça é um cara que perde contato com o que ele julga ser o grande amor da vida dele, que ele acha que só consegue ser feliz com aquela mulher. E ela vai embora de um jeito que não é muito claro, e ele fica tentando desvendar o que aconteceu. E escrever isso organizou um monte de palavras que estavam confusas na minha cabeça. E no meio da escrita, sei lá, lá pela quarta página, parou de ser uma confissão pra ser uma peça. Eu comecei a entender que esse personagem que tinha a ver comigo, também era meu amigo fulano de tal que separou, e também era o fulano, e também era o masculino que se separa. O que é o masculino romântico hoje em dia? Como é que o homem reage? Como é que é a mulher? Então quase virou uma... tem um quê de aula de um professor divertido. E aí nesse caminho também descobri que a dor também era divertida, porque é patético, porque todo mundo passa pela mesma lama, porque todo mundo acha que está vivendo uma coisa completamente diferente. diferente não está vivendo uma coisa completamente diferente. Uma vontade enorme de bater, de gritar, de xingar, de morrer um cão, ou... Um arrependimento, uma necessidade de corvo, e uma vontade imensa de dar um chute nos dentes depois de pedir desculpa. Uma vontade imensa de dar um chute nos dentes depois de pedir desculpa. Uma vontade... Jamais ver isso. Eu escrevi isso e isso ficou guardado, porque era uma experiência muito pessoal, e eu saí logo dessa história, e aí, enfim, casei de novo. A vida estava ótima, só que eu tinha um grande melhor amigo do casal, que na separação ficou meu amigo e dela, e essa exposição é muito difícil, e uma hora deu ruim, e ele foi ser amigo dela. Ele começou a aparecer, eu liguei para ele, isso é uma máxima cena, o diretor do espetáculo hoje em dia. Eu liguei para ele e falei, cara, estou pensando em você, vamos encontrar aí, porque a gente saiu no mesmo dia, que era um sábado. Ele falou, e o seu texto? Eu falei, que texto? Nem lembrava mais disso. Ele falou, ah, tão lindo. Ele falou, deixa eu montar, que ele também dirige. Eu falei, então você monta, mas eu não quero fazer não, chama aí uma outra pessoa, um outro ator, até falei uns atores para ele. E aí ele decidiu que ele ia dirigir. Aí eu parei, li em voz alta, quando eu me vi eu já estava entendendo aquilo como personagem realmente, não tinha nada que fizesse um contato com a minha vida pessoal. Eu conheço aquela história, mas é quase um personagem estudado. Silêncio. Eu agora estou em silêncio. Tudo que eu deveria ter feito por uma vida inteira. Cada vez que abre a boca me comprometo, me meto, sou forte, contundente, pesado, profundo. A primeira produtora do espetáculo, que foi a Cláudia Dorício, ela falou, a gente tem que abrir um espaço, era no MUBI, que é um teatro lindo, bem pequenininho. A gente tem que ter um espaço para ter um bate-papo depois. Eu falei, ah, para pegar público. Eu achava que era uma coisa de caça-nique. Eu achei que não ia ter muita gente, mas lota. As pessoas não saem, não é que lota. O Quentá fica, 90% das pessoas ficam. E teve Thais, Marcelo Thais, Leandro Karnal, Leopoldo Pacheco, a Débora Sereno, que é da Psicologia da PUC, Marcelino Freire, que é um autor que eu adoro, que é uma honra, Astrid Fontenelle, pessoas que eu não conhecia, que ouviram falar da peça, que eu tive a cara de pau de ligar e as pessoas falaram, eu ouvi falar, quero falar sobre isso. Esse tema é importante, é pertinente. O debate tem sido muito bacana, porque tirar o homem do papel do cara que sofre, bebe, dá porrada, transa com todo mundo e não sente nada, ele pode até continuar aparecendo isso, mas tem um domingo de manhã que ele sofre. E esse lugar, que é o lugar que a gente se encontra como ser humano, homens, mulheres, independente da orientação sexual, eu acho que é o que dá a possibilidade do diálogo. E eu acho que a gente está numa época que a gente ampliar espaços é a grande saída. Qual é o valor do destino? Qual é o preço de cada escolha? Isso é o livre-arbítrio. Umas escolinhas dentro de um planão. Eu sei que x coisa vai acontecer, mas eu não posso provar. Eu continuo acreditando em x. E se isso for uma desculpa minha para suplantar qualquer lacuna da minha existência, que parece a paisagem, eu não deveria atribuir isso a Deus. A peça cresceu muito e ver essa arena lotada e me comunicar com as pessoas olho no olho, assim, tem sido uma experiência muito rica, muito bacana. Muito bacana. E a iluminação do pivete da Vânia é um show à parte, porque é um personagem da peça. Ela é representada através de uns focos de luz, que vão sempre na minha mão ou no meu rosto, e ela aparece às vezes enigmaticamente, assim. Então tem um show de luz, mas essa luz muitas vezes vaza para o olhar da plateia. E aí eu vejo a plateia com o olho molhado, de chorar e gargalhando. Esse espetáculo é um espetáculo que fala de amor dentro da cabeça dele, de coisas que nós vivemos nesse cotidiano. Então na minha cabeça isso acaba sendo um devaneio, só que um devaneio bom. Então eu procurei fazer uma luz que entrasse nessa coisa, que entrasse dentro da mente dele, uma luz que transcendesse isso. E aí eu trouxe a referência, como ele fala muito de ela no espetáculo, a minha referência sempre são a mão dele. Então essa luz, a mão dele ganha vida. E quando a mão dele ganha vida, ela está dando a referência àquela pessoa, entende? E eu não vou sofrer mais porque nenhum homem vai ter acesso a ela, a essa que morreu e deixou muitas lembranças. Olha, o engraçado dessa iluminação é que quando nós fomos chamados para assistir o primeiro ensaio, é que entre assistir o primeiro ensaio e estrear foi mais ou menos uma semana e meia. Então essa luz, o tempo de criação dela foi um tempo meio curto. E como nós tínhamos um tempo bem curto entre criar, montar, enfim, e entregar o trabalho para a estreia, eu e Vânia, nós meio que pensamos primeiro numa luz que atendesse o corpo cênico. Na verdade, nós acabamos tendo uma surpresa com essa luz, porque essa luz acabou tomando vida sozinha, né? Ela foi criando corpo já no ensaio. e aí nós percebemos que essa luz, ela tinha uma proposta, que essa luz não era simplesmente mostrar o trabalho do ator, mas sim ela atuar junto com ele. Dentro dos meus projetos ao longo de 25 anos de carreira, eu nunca fiz nada parecido com isso. Essa luz que tomasse forma, essa luz que ganhasse identidade, essa luz que... Porque, na verdade, o que eu compreendo quanto iluminador é que a luz, ela é dramaturgia. Então, a luz, ela tem que atender a obra. Se ela fica bonita ou não, isso é da dramaturgia. Então, assim, eu nunca faço uma luz pensando que ela fique bonita. Eu sempre faço uma luz pensando em atender a obra. Eu converso com a plateia. e tem ela comigo. Então, eu estou conversando com ela o tempo inteiro. De alguma maneira, eu me sinto protegido. Talvez que o texto seja meu. Então, como é um texto que nasce de mim, ele brota da minha boca todo dia, não é um texto que eu preciso alcançar. Então, a experiência de fazer um anólogo para mim é como se eu estivesse em um parque de diversão com um passe livre. Sabe? Porque é peça de teatro, você entra, você faz uma coisa, uma cena e você sai, vai no camarim, confere seu celular, bebe mágoa, volta, assiste um pouco, volta para a cena. O anólogo não tem isso. Você entra, sei lá, vamos supor que eu goste de montanha-russa. É como se eu entrasse na montanha-russa e ela para e começa de novo. Uou! De novo. Então, é uma sensação muito legal. Eu saio exausto do teatro. Mas eu consigo me acessar também em todas as minhas possibilidades. E eu resolvi colocar umas partes cômicas na peça. E também, de alguma maneira, uma interatividade. Quer dizer, ninguém se sente exposto porque eu não pego ninguém, não coloco no palco, não me dirijo exatamente a ninguém. Mas tem uma hora que eu paro e falo assim, gente, só um minutinho. Aí eu paro a minha narrativa que está super dramática e falo, eu quero saber aqui quem nunca levou um pé na bunda. Aí, ninguém levanta a mão, né? Todo mundo já levou. Então, tem uma coisa que as pessoas assistem esse cara sofrendo, depois elas começam a se identificar com ele e vai participando. E até o final da peça eu faço esse jogo de comédia e drama e de estar junto com a plateia e de estar sozinho. A melhor coisa que eu pude fazer com mim foi aniquilar definitivamente aquela sensação de pra sempre que antes me aliviava. Eu vou remontar essa frase, eu vi a gente não me compreende. A plateia está cheia de casal, você está achando que está bem? Não está. Porque fica uma planta adicionada uma salombaia e a salombaia está pensando eu sou pra essa que é hoje. Não tenho mágoa nem saudade, não sinto nada. Desculpa. beijos sua. Peraí que não acabou. E mais não, peraí, ó. PS. Sempre tive inveja de você, mas não admito isso nem pra mim. METO PUTTA QUE MARIO! Você que está me ouvindo, vendo, lendo, o que você acha disso aqui? Essas palavras? Alguma opinião? É tudo mentira, isso mentira, mentira dela. Nenhuma palavra dessa verdade. É tudo mentira! Existe uma coisa sobre teatro que eu acredito muito que teatro vem do afeto e do afeto mesmo que você troca com você, com a palavra, com o outro e de afetar o outro e de ser afetado pelo outro. Quando eu escrevia, eu pensava numa catarse. Isso é a função, talvez por isso eu tenha pensado no meio da escrita que puder ser uma peça, que é a função principal do teatro. E esse poder de comunicação e identificação faz com que as pessoas pensem de uma maneira diferente. Isso eu consigo acessar quase que de imediato cada um, porque todo mundo tem uma história de separação doída. E reviver e olhar sobre outros pontos de vista. Primeiro, a sensação confortável de que a gente está junto, estamos juntos, é boa, mas existem outros olhares. Isso é muito legal. Então, acho que a arte é abrir espaço. Voltando também na história do masculino, o homem pode sofrer, pode chorar, sim, porque não. Quem disse que não? Então, tem um armário emocional que a gente precisa sair. E eu vejo, assim, às vezes no bate-papo, um rapaz da tia falou, mas eu sou gay e é igual dentro de uma relação gay. É igual, somos seres humanos. O que eu quero falar é isso, é igual para todo mundo. Eu acho que esse bicho, um, que eu tenho, é, isso não é uma tinta de tara, né? Essa tara que eu tenho pelo entender é para ver se eu paro de sentir o que não dá mais para sentir o que não faz sentido. Música. A peça fica em cartaz até o dia 9 de setembro aqui no Tucarena. Não deixe de conferir. tudo que esse cara não tem é um silêncio, né? Mentira, ele tem o silêncio dela porque ela não fala com ele. Ele perde o contato, ele quebra o contato e ele tenta o contato. Ele tenta ficar bonito, ele tenta ficar magro, ele tenta mudar figura, ele tenta e não tem resposta. Era um nós que virou um eu e você fica no silêncio do outro. E tudo fica na sua cabeça. Cinco milhões de perguntas, cinco milhões de frases, cinco milhões de palavras, de exclamações, de tudo na sua cabeça. Então, eu não tinha nenhum silêncio, eu não me dava paz porque eu queria ter uma resposta que não vinha do outro lado que era um silêncio absoluto. E como, isso chama silêncio.doc porque foi a primeira palavra que eu não fechei, deu silêncio.doc e eu achei muito sintomático. É um documentário sobre esse momento. É um documento, mas na verdade é um documentário sobre, é um doc de uma separação. Eu me apaixono, você vai embora, morre e eu luto. Lutava, fora, fechava, fim, enfim, entendi. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto